Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E agora vamos falar de um assunto bem importante que é a segurança dos automóveis. Parece que até hoje, infelizmente, alguns modelos nacionais temem apresentar níveis de segurança bem preocupantes. Confira. Acidentes acontecem, mas podem ser amenizados quando o carro que temos dispõe de sistemas de segurança mundialmente conhecidos, como é o caso do Airbag, um dispositivo que atua no momento exato de uma colisão. Quando você tem essa desaceleração, muitas vezes associada a sensores de impacto localizados na frente ou nas laterais do veículo, você tem um módulo central que interpreta essa informação de desaceleração em frações de segundos. Ela manda uma tensão elétrica para que as bolsas sejam deflagradas. Sem ele, o risco de fatalidade aumenta. É o que apontou a última análise feita pela Latin Cap, empresa latino-americana responsável por avaliações independentes de crash test e sem vínculos com as montadoras de veículos. Nos ensaios de colisões, o automóvel pode receber uma pontuação que vai de zero a cinco estrelas para revelar os níveis de segurança de passageiros adultos no banco da frente e crianças no banco de trás. O que se viu foram resultados nada animadores, para não dizer assustadores. O relatório não dispensou adjetivos preocupantes, como o inaceitável alto risco de lesões mortais na cabeça do motorista causadas pelo volante, como no Ford Ka, que recebeu apenas uma estrela. O novo Fiat Uno e o Chevrolet Celta entraram no grupo de carros considerados com alto risco de morte, decorrente do impacto da cabeça do motorista no volante e o baixo nível de proteção do peito. E tudo isso numa velocidade de 64 km por hora. Depois de tanta lata amassada e sensores alertando o perigo, a conclusão foi de que o nível de segurança de alguns carros produzidos no Brasil é equivalente aos da Europa, só que dos modelos de 20 anos atrás. Mas as fabricantes ainda alegam que é a preocupação com o custo final que impede que todos os carros nacionais saiam de fábrica com freios ABS e airbags, por exemplo. No entanto, elas estão apoiadas numa lei, numa antiga lei do CONTRAN, mas que agora deve mudar. Porque agora as fabricantes serão forçadas a mudar essa situação, graças às próximas normas que entrarão em vigor em breve. Até 2014, todos os veículos produzidos nacionalmente ou importados de fora, eles terão obrigatoriamente que conter dispositivos de freio ABS e dispositivos de segurança, como as bolsas de airbag equipadas em todas as versões. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti